Eu que não sou teu parceiro, meu brother E eu que não sou teu brother, meu velho Eu que não sou teu velho, meu chapa Eu que não sou teu chapa, meu cumpade Eu que não sou teu cumpade, mané Caramba, vocês dois, eu sou uma pessoa calma Vocês estão me estressando